Luja, Evandro Narciso de Lima, sobrevendente da Caixa Econômica Federal. Convidamos Marcelo Migliori, secretário de Estado de Infraestrutura. Convidamos Marcelo Migliori, secretário de Estado de Infraestrutura. Convidamos Marcelo Migliori, secretário de Estado de Infraestrutura. Convidamos Marcelo Migliori, secretário de Estados Unidos. Convidamos Marcelo Migliori, secretário de Estados Unidos. E ao Enéas, o Enéas está aí também, dizer e agradecer a equipe, tanto da GEAB como da EMA. Agradecer muito a vocês, porque se hoje nós estamos aqui assinando esse ato aqui que possibilita as novas habitações, a gente deve a vocês, a equipe técnica. Vocês foram extremamente competentes para fazer o trabalho técnico, que é fundamental. Saudar e agradecer, Evandro, Caixa Econômica Federal. Essa sintonia fina que existe entre nós, com vocês, é muito importante. O trabalho que a gente realiza e essa parceria que possibilita a gente levar esses investimentos. Agradecer a Noreg também, que está aqui, o nosso presidente, pela rapidez com que a todos os órgãos, não vou alongar citando, porque são muitos, secretaria de administração, Carlos Alberto, foi fundamental também nessa parceria. E em nome do nosso governo, a todos, agradecer aqui ao José Gordinho e ao José Arantes, que falaram pelos movimentos comunitários, e aqui tem vários líderes comunitários, agradecendo muito a todos vocês pela presença nessa manhã aqui, agradecer a presença aqui do ex-prefeito Nelsinho Traj também, agradecendo aqui a ex-vereadores que eu vejo aqui, lideranças aqui de toda a capital. Então, e dizer em rápidas palavras, Marquinhos, principalmente você e o Chico, a importância desse trabalho e dessa unidade. Nós estamos realizando 18.640 unidades habitacionais, entre as já entregues e aquelas que estão em andamento em todo o Mato Grosso do Sul, até o dia de hoje. E hoje aqui a gente anuncia mais 1.138 em Campo Grande e 100 em 7 quedas, ampliando esse número de casas que serão atendidas às famílias, principalmente de baixa renda. E é algo que vale um ponto de reflexão. Eu acho que essa questão é das críticas, muitas vezes infundadas, daqueles que pregam o apóstolo do apocalipse, que só vê coisa ruim, não enxerga as coisas boas que estão acontecendo no Mato Grosso do Sul, que estão acontecendo em Campo Grande, não enxergam muitas vezes o esforço sobre-humano que a equipe da prefeitura, das prefeituras e do governo do Estado fazem para fazer a sintonia. E olha o exemplo que nós estamos dando para o Brasil. Nossos projetos tiveram 85% de aprovação. Isso é o quê? O equipe, o planejamento, o trabalho, enquanto a média nacional, falou aqui o Evandro, 35%. Então, olha o resultado de uma sintonia em que a prefeitura investe aí, as prefeituras, mais de 20 milhões, porque esse terreno não sai de graça. Isso tem um custo. O governo do Estado coloca mais 20 milhões de recurso próprio, e o governo federal coloca aí mais de 100 milhões para nós viabilizarmos aquilo que é mais sagrado, que é poder dar uma moradia digna ao cidadão que não tem habitação. Então, acho que isso é um exemplo para a gente enfrentar muitas vezes essas pessoas que pregam só aquilo que é de ruim. As boas coisas que nós estamos fazendo nesse curto, um ano e dois meses que você está à frente da prefeitura, coisas que a gente não conseguia anteriormente, não é que o governo, Marcelo, não tinha interesse, nós conseguimos avançar em obras com 79 municípios, Fábio, fazendo parceria. E em Campo Grande o governo estava aberto, mas não existia essa sintonia fina hoje, que é deixar de lado a questão política e pensar em pessoas, em cidadãos, homens e mulheres que precisam desse trabalho integrado. Se a prefeitura não dá o terreno e o governo não põe a contrapartida, o governo federal não ia disponibilizar 100 milhões, porque não teria projeto nenhum, nem em Campo Grande e nem em Sente Queda, Chico. Então é isso que vale, é nós fazermos esse trabalho integrado. Ter o apoio de vocês da Câmara de Vereadores, que com rapidez dá uma dinâmica para a prefeitura poder também fazer essas doações e entrar nos programas sociais. Agradecer muito a Assembleia Legislativa, que votou todos os projetos que melhoram o sistema habitacional do Mato Grosso do Sul, permite refinanciamento daqueles que tinham dívidas atrasadas, permite a regularização fundiária que a gente tem feito aí em inúmeros municípios, estava tudo desordenado e hoje a gente consegue organizar isso com uma eficiência enorme, e aproxima os movimentos comunitários. Campo Grande, Marquina, vamos finalizar aí com esses de hoje, 4.840 moradias, entre as entregues, as em construção, e essas que nós vamos iniciar aqui com a Ingepar, com o Herman, com o Clementino, com o Guilherme, que vai construir lá em Sete Quedas, que são pessoas que ajudaram a viabilizar o projeto para dar andamento, rapidez e eficiência. Nós vimos hoje uma matéria no Bom Dia Brasil, e criticando até o sistema habitacional brasileiro, casas com inúmeros problemas, e graças a Deus, o que falou de Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo, foi que nós conseguimos retomar um conjunto habitacional que estava parado aqui na capital há mais de 3 anos, isso é a nossa parceria, o nosso trabalho, e dizendo que a gente ia assinar hoje um contrato de mais 1.138 casas na capital e 100 casas lá no Sete Quedas, nosso município, lá na divisa com o Paraguai, sendo um dos estados que teve a maior eficiência no setor habitacional do Brasil. Isso nos enche de orgulho. Eu acho que governar, como falou o Nevan, é olhar para frente. Tem pessoas que ficam criando pano de fundo, muitas vezes para querer cobrir a incompetência, a incapacidade de montar equipe para fazer um bom trabalho, porque governar na época da bonanza é fácil para todo mundo. Antigamente, está aqui dois prefeitos que assumiram agora no início de 2017, nos anos anteriores, a receita municipal, estadual e federal crescia acima da inflação. Depois que veio a crise, que foi 2015, 2016 e 2017, nós estamos governando com receita menor do que o crescimento inflacionário. O que significa isso? O Brasil foi para baixo, PIB negativo, desemprego, atividade econômica, inflação estava descontrolada e hoje, graças a Deus, a gente vê uma sintonia de responsabilidade para levar esses benefícios às pessoas dos 79 municípios. É com tranquilidade que o Marcelo falou aqui. E nós temos hoje obras nos 79 municípios do Estado. Todos e todos aqueles que os deputados fizeram ali nas nossas agendas, os vereadores também estiveram conosco aqui em Campo Grande, além do setor habitacional, nós destravamos projetos na área de infraestrutura, como esse que o Marquinhos falou aqui, lá da Euler, que nós vamos entregar uma parte, que é recurso que o governo do Estado usou ali de 14 milhões de reais, mas tem outra parte, que é competência da parceria Estado e Prefeitura, que destravou recapiamento de vias públicas, destravamos aí as obras nos polos empresariais para gerar emprego, gerar oportunidade. Lá no Indo-Brasil, nós estamos lá terminando uma obra daqui uns dias, que vai possibilitar a Campo Grande ter a maior fábrica de fabricação de proteína vegetal da América do Sul. Marquinhos, pouca gente sabe disso. Ali, em dia 6 de junho, já está marcada a data, que vai vir o presidente mundial da DM, nós vamos estar inaugurando a maior fábrica de processamento de proteína vegetal da América do Sul. O que é isso? Emprego, oportunidade. E essa parceria só aconteceu porque tem a Prefeitura e tem o governo trabalhando junto pelos interesses da comunidade e da população. Então a gente fica muito satisfeito. Primeiro na sintonia que existe, sintonia de responsabilidade. Não é de falácia, não é de discurso vazio, é de atitude. Nós estamos tomando atitude de enfrentar a crise, trazendo benefícios para Campo Grande. Daqui uns dias, acho que já tem até a data marcada, eu e você e o presidente da Santa Casa, vão entregar o Hospital do Trauma. Essa obra também, que começou há 21 anos atrás, só foi possível porque teve a Prefeitura, o Estado e a Santa Casa e o governo federal numa sintonia para entregar um novo hospital para a nossa capital e para atender aqui os moradores da cidade. Daqui uns dias nós vamos estar junto ali, inaugurando o mais moderno acelerador linear do país, que já está praticamente pronto ali, o bunker no Hospital do Câncer, para a gente poder zerar a filha de radioterapia, infelizmente daquelas pessoas que sofrem o problema do câncer, que é algo que hoje está dentro de praticamente todas as famílias. Então é com muita alegria que a gente mostra que é possível fazer gestão, compartilhar responsabilidades, sair muitas vezes dessas administrações que têm um foco só na questão política e saber que quando se une, Chico, esforços, quantos anos, sete quedas, não recebe uma casa, né? Quanto tempo? Campo Grande, mais de cinco anos, nem um novo empreendimento. Nós estamos terminando muito daquilo que começou lá na época em que o Nelsinho era prefeito, que deixou ali um portfólio de obras importantes de habitação, e nós estamos concluindo elas, mas não tinha nada novo, não tinha nem uma construção nova. E hoje a gente dá ordem de serviço praticamente aqui, dessas 1.138, mais 100, 7 quedas, e outras que virão. Quero dizer a vocês, não para por aí. O FDS, né, Evandro e Maria do Carmo e Enéas, ainda não fez a seleção, e nós teremos a seleção do FDS, nós teremos a seleção das casas rurais, do PNHR, que também tem a parceria com todas as prefeituras e com o governo do estado, para mais habitação pelas áreas rurais, pelos assentamentos, pelas comunidades indígenas, pelas comunidades quilombolas e o FDS, e aí o Fábio vai nos ajudar bastante lá, com a bancada federal, porque isso também é uma coisa, a competência, Fábio, a EMA e a GEAP tem, as empresas de habitação municipal tem também, então vamos precisar realmente daquela, da força da bancada, para a gente conseguir trazer mais habitação. E eu não tenho dúvida, Marquinhos, daqui a poucos dias, nós vamos estar aqui de novo assinando o contrato com a Caixa de mais moradias para Campo Grande e para os municípios do Mato Grosso do Sul. Então, é com enorme alegria que a gente vê o resultado do trabalho. Porque criticar, todo mundo tem direito, falar mal, postar, eu nem olho a rede social, viu? Tem uma coisa que eu foco, é na gestão. Porque a gente focando na gestão, a gente dá resposta para a sociedade, dando daquilo que é interesse comum. Eu sei que muita gente fala aí, mas não olha que dentro das unidades federadas do Brasil, 20 estados brasileiros estão inadimplentes hoje. Não paga salário, não paga fornecedor, não faz nenhum tipo de infraestrutura. E eu vejo que aqui no Mato Grosso do Sul, como o Nevan falou, vamos olhar para frente, porque graças a Deus aqui, com o apoio da população, com o comprometimento de todos, e com essa maturidade que nós estamos tendo, de unir esforços em benefício comum das pessoas, a gente está avançando, mesmo na crise, e dando conta e respostas para melhorar a vida das pessoas. Então, eu quero agradecer muito a vocês todos, pela parceria, pelo trabalho, pela integração, e em especial, agradecer a competência técnica das nossas equipes, que souberam fazer do Mato Grosso do Sul, e das prefeituras, o melhor resultado do país, na área habitacional. Grande abraço, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado.